Fifty Languages Sixty-nine Sessenta e nove To need to, to want to Precisar, querer I need a bed Eu preciso de uma cama I want to sleep Eu quero dormir Is there a bed here? Tem uma cama aqui? I need a lamp Eu preciso de uma luminária I want to read Eu quero ler Is there a lamp here? Aqui tem uma luminária I need a telephone Eu preciso de um telefone I want to make a call Eu quero telefonar Is there a telephone here? Aqui tem um telefone I need a camera Eu preciso de uma câmera I want to take photographs Eu quero tirar fotos Is there a camera here? Aqui tem uma câmera I need a computer Eu preciso de um computador I want to send an email Eu quero enviar Eu quero enviar um e-mail Is there a computer here? Aqui tem um computador I need a pen Eu preciso de uma caneta I want to write something Eu quero escrever qualquer coisa Is there a sheet of paper and a pen here? Aqui tem um papel e uma caneta Eu preciso de 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 uma caneta